Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer uma almofada com fecho e pompons. Para fazer esta almofada vamos precisar 2 bocadinhos de tecido 50 cm por 50, 1 fecho 50 cm e lã para fazer os pompons. Vamos começar por fazer os pompons, enrolar a lã 40 a 50 vezes, e vamos fazer uns nozinhos. Pronto, os pompons estão feitos. Agora vamos alfinetar o fecho. Passar uma costura. Passar uma costura. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Passar uma costura. Passar uma costura. Amém. 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 Vamos dobrar o tecido mais ou menos 2 cm de maneira que venha cobrir o fecho. E vamos alfinetar. Amém. 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 Tintar os pompons e passar uma costura. Tintar os tempos. Tintar os tempos. Tintar os tempos. Vamos colocar os tecidos direito com direito. Tintar os tempos. 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 Prontos? A nossa almofadinha está pronta Espero que tenham gostado Obrigado e até breve Obrigado